Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom pessoal, esse vídeo eu vou falar sobre oportunidades para o primeiro emprego e que são para extranatal. Então você que está na busca de um primeiro emprego, ou até você que já tem experiência, mas está encontrando dificuldade para entrar no mercado de trabalho, eu vou falar aqui sobre a oportunidade de auxiliar de loja para a empresa Lojas Americanas. Essa é a última oportunidade que você tem nesse ano de 2022 para ingressar nas lojas americanas nas oportunidades de extranatal, na função de auxiliar de loja. As entrevistas acontecerão na quarta e na quinta-feira dessa semana, então nós vamos divulgar somente hoje, segunda-feira. É uma quantidade bem razoável de vagas, não há necessidade de experiência anterior na função, é para ambos os sexos, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo. Então você que tem ali entre 18 até no máximo 30 anos, entre 18 a 30 anos, preferencialmente, é uma ótima chance de você ingressar no mercado de trabalho. Porque por mais que a oportunidade seja para extranatal, se você tiver um bom desempenho, você tem todas as chances de ser efetivado. Aí vai depender do seu desempenho no trabalho nessa época de extranatal. Então como é que você vai fazer? Você vai lá agora no nosso site, que é o portalemprego.com.br. Só existe esse lugar, não existe outro. Muito cuidado. Tem muita gente aí que divulga as oportunidades da comunidade católica gerando vidas, só que te manda para um outro lugar, não é para cá. Então muito cuidado, porque tem gente que fala, me pediram currículo. Aqui no Gerando Vidas nós não pedimos currículo de ninguém. Então muito cuidado quando você for dar as suas informações pessoais. Não é verdade? Então aqui na Comunidade Católica Gerando Vidas, as inscrições são feitas somente no nosso site, que é o portalemprego.com.br. Você vê aqui no gerandovidas.com.br, que é o nosso site geral de todas as atividades do Gerando Vidas. E aí essa parte de emprego, você clica que a gente te joga direto lá para o portalemprego.com.br. Tá legal? Então vá lá agora no portalemprego.com.br. A oportunidade está lá, auxiliar de loja. São diversos bairros da cidade do Rio, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, ali a região de Barra, Jacarepaguá, Recreio. Então tem muita vaga. Tá legal, pessoal? Vai lá agora, portalemprego.com.br e faça a sua inscrição. Ao longo do dia de hoje, lá depois de 4 horas da tarde, nós vamos estar divulgando as listas nominais dos candidatos encaminhados para as entrevistas. Lembrando que todo candidato encaminhado, selecionado, ele recebe o encaminhamento pelo e-mail. Então você fica atento sempre na caixa de entrada ou na caixa de spam. Então vai lá agora fazer a sua inscrição no portalemprego.com.br. Pessoal, até a próxima. Que Deus o abençoe.